Bom, vamos apresentar pra vocês agora o kit da Bilup. É um kit bem alegre, bem colorido. Temos kit com 30 peças e 50 peças. A grade da Bilup vai do tamanho P ao tamanho 14. Perdão, vai do tamanho 1 ao tamanho 14. Ele não contém as peças de bebê. É aquele kit ideal, então, pra você que não gosta, né? Que não vende as peças de bebê, né? Esse começa do tamanho 1. Vai com juntos e vestidos, podendo conter alguns macaquinhos. Olha essas últimas peças, que são os tamanhos maiores. Masculina aqui, tamanho 14, e a feminina num tamanho 12. Aproveita, então, e peça já o seu kit da Bilup. Tudo bem, ó.